Tá no microfone? Tá no microfone? Eu acho que tá Alô? Tá, vou comentar direito isso aqui Bom dia pessoal Eu estou de volta Estou de volta Voltei, volta das minhas férias Bem vindos a mais um vlog de leitura É mais um vlog né É um vlog, eu sempre falo de livros nos vlogs Mas é um vlog, feliz ano novo Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, tô animada Eu tenho muita coisa pra falar sobre A primeira coisa, como vocês já devem ter percebido Aí no início do vídeo né É que eu tenho um microfone novo Ganhei de natal, quem tava na live sabia que isso ia acontecer Que eu tinha um microfone que eu ia ganhar de natal só Não tinha aberto o microfone ainda Ele está sendo usado nesse momento Então se o áudio está melhor É por causa desse microfone E se você está de fone de ouvido Eu acabei de matar os seus chímpanos Muito bem, eu também quero falar sobre Algumas coisinhas que eu ganhei no natal Primeiro eu queria falar desse livro aqui né Que eu fiquei pra falar sobre ele com vocês Eu só terminei de ler esse livro Ontem Ontem dia 5 Hoje é dia 6 de janeiro Eu comecei a ler esse livro antes do natal Mas tipo, nas férias Eu sabia que eu não ia conseguir ler muito Porque eu não gosto de ler quando tem pessoas ao meu redor Que eu gosto e que eu fico tipo Eu quero conversar com essas pessoas Eu quero ver se as pessoas não vejo elas há quase um ano Sabe É difícil Mas aí o pessoal também estava dizendo que queria ler Gostava de ler Então eu consegui ler um pouquinho Nessa semana de férias Eu acho que no total deve ter dado umas 100 páginas em uma semana Ou nem isso E aí eu terminei de ler ele ontem Quando a gente voltou pra casa domingo E eu terminei de ler ele ontem Então A Síndrome E Do Frank Chiles Não gostei Dei 3 estrelas Lá na praia Quando eu estava lendo Eu já estava achando ele muito chato Ele não me prendia Então Sabe A história é interessante Só que ele não prende você Então Muitas vezes você está ali lendo E aí você pensa Ai eu vou fazer outra coisa E você não tem vontade de voltar pro livro Pra continuar lendo a história Eu pelo menos não senti isso Eu simplesmente assim Ai não ligo Não ligo Quando chegou o final Eu achei o final muito inteligente Claro que eu não vou dar spoilers O mistério em si era muito bem feito E eu também Só pensei na possibilidade do culpado Ser aquela pessoa Quando o culpado já Tipo Eles já iam encontrar Tipo na página seguinte O que eu achei muito bom Quando você não consegue Descobrir quem é o culpado Até o momento em que ele é encontrado Achei isso muito bom O mistério é muito bem feito Só que realmente assim Chato Outra coisa que eu não gostei Foi de alguns fatos aleatórios Eita quase caiu Foi de alguns fatos aleatórios Que ele coloca no meio do livro Parece que ele pegou um monte de artigos Da Wikipédia E foi usando pra fazer a história Tipo Ah eu preciso de um dia Que alguém fez tal coisa Aí ele procurava na Wikipédia E escrevia sobre isso Sabe Tipo literalmente Parecia pedacinhos de um artigo Algumas partes do livro E isso me deixou bem incomodada Sabe Escreve Inventa a história Ok Pode pegar de outras histórias É claro Não tem como você 100% inventar Uma história Você sempre vai ter Pelo menos fragmentos Da sua vivência Da sua imaginação Mas Umas coisas assim Que eu fiquei muito Tá gente Sabe que isso aconteceu Na vida real E eu não acho Que você devia estar Trazendo isso pro seu livro Alguns Genocídios também Massacres Que ele colocou no meio Que eu achei Que foi De um pouquinho De mau gosto Então É difícil É complicado E eu não gostei Então eu dei 3 estrelas Porque a ideia era muito boa E sim A história é boa O final é bom Mas o livro em si Não foi bem feito Não sei Eu não fui entretida Não gostei Não gostei Então 3 estrelas E é isso Dito isso Eu quero mostrar Alguns presentinhos de Natal Que eu recebi E aí a gente segue em frente Com o vlog Também vou falar Do próximo livro que eu vou ler Que é esse Que eu ganhei de Natal Primeiramente eu gostaria Que vocês vissem Esse pacotinho Que coisa mais fofa Contém amor Tipo todas essas Etiquetas Tá escrito Cuidado Contém amor Ai minha família Eu ganhei Das minhas primas Esses presentes É Da minha tia também Da minha família Parte de pai Pessoal ali Primeiramente Esse livro aqui Rafael Montes Suicidas Ela disse Que leu A minha outra prima Também disse que leu Inclusive era delas Antes desse livro E ela escreveu Uma dedicatória Muito bonita Na contracapa Que se eu ler Eu choro Então eu não vou ler Mas É Eu vou começar a ler Esse livro hoje Ele tá descolando Aqui em cima Acho que eu vou botar Uma colinha Eu vou começar a ler Esse livro hoje E eu quero Tipo já começar 2021 Lendo muito Eu quero ler Ainda mais em 2021 Vocês sabem que eu Tenho metas Mas outra coisa Que elas me deram Que eu vou estar usando Junto com esse livro É Bom Tem um colar também Mas ele tá guardado já E eu não achei Que combinasse com essa roupa Então eu não botei Mas eu tenho que usar Mais bijuteria também Esse ano Esse ano Eu quero me Me imperectar Sendo que eu só saio de casa Uma vez a cada duas semanas No máximo Né Nesse momento de pandemia Esse ano eu quero Exagerar mesmo Porque eu só saio de casa Uma vez a cada duas semanas Eu juro que eu Não estou saindo de casa E quando eu saio Eu quero Me embonecar Outra coisa que elas me deram Foi esse Marcador de livros Da Frida Kahlo A coisa mais bonitinha Um neném Olha que neném Olha que graça Totalmente artesanal Eu sei Eu conheço a Olha só que graça Pacote Uma Dá pra ver? Coisa mais fofa Artesanal E Pra quem não sabe Como funciona Esse tipo de marcador de livro Ele tem um elástico E você coloca na página E aí Você marca a página Desse jeito Olha que gracinha Vou usar Com esse livro aqui Com certeza Muito obrigada meninas Eu adorei de verdade Tem também Dois frutinhos aqui Mais dez Ótimos presentes E é isso Pessoal Essa é a primeira parte Desse vlog De leitura De hoje Feliz ano Novo feliz 2021 Eu ia dizer Que a gente já Tá mais acostumado Com a pandemia Mas eu acho que É o jeito errado De falar disso Eu sinto Que a gente pode Fazer melhor Esse ano Lidar melhor Com a pandemia Esse ano Já que a gente Já passou Pelo 2020 Eu não vou Ficar falando disso Porque a gente Já tá falando demais Né? Então é isso Até a próxima parte Alô pessoal Ok O que eu tenho Pra falar hoje? Hoje é dia 8 De janeiro E assim Já passamos Uma semana De janeiro Nem vi Onde essa semana foi Mas Tudo bem E eu tô lendo Suicidas Né? Do Rafael Montes E eu estou gostando Muito Desse livro É o tipo de livro Que você realmente Consegue ler 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 Sem parar Assim Não para mesmo Mas eu tô na página 164 E eu tô gostando Muito Da história Os personagens Tão me deixando Bem irritada Algumas coisas Que eles falam Eu acho Assim Deve ser a minha bolha Porque Eles falam De um jeito Que eu sinto Que eles estão Nos anos 80 São muito Antiquados Em vários Sentidos E aí De repente Surge algo Tipo A internet Sabe? Alguma coisa assim E aí eu fico Ah é? Vocês tem internet? Nossa Porque vocês falam Como se vocês não tivessem Vocês falam Como se vocês não tivessem Nem celular Nem celular ainda Porque Horríveis Assim Algumas coisas Que eles falam Acho que é da vivência Do autor Então Da bolha dele É assim Mas a minha bolha Eu achei algumas coisas Bem horrorosas Que eles falam E bem assim Antiquadas mesmo Tipo coisa Antiga Coisa antiga Pensei Nossa Parece que isso aqui Tá se passando Nos anos 80 Mas é Mas a história É muito boa O mistério É muito bom Eu tô louca Para saber O que é Que tem dentro Daquele porão É o meu principal Minha principal motivação Para continuar aturando Esse autor Porque A história é muito boa Mas simplesmente assim O rapaz Que está escrevendo Porque não é o autor Do livro Que escreve Para nós É o Alessandro E eu Não gosto do Alessandro Eu acho ele muito chato Então Eu só quero saber O que que vai acontecer agora E o que que Por que que eles estavam Do jeito que eles estavam No porão E Como eles estavam Porque a gente ainda não sabe Como eles estavam No porão Então fica essa pergunta também Mas é Tá sendo muito bom Tá sendo muito bom E é isso O que mais que eu tenho pra dizer Não sei Essa semana eu tô muito Desmotivada Eu tô muito assim Eu tô trabalhando muito Porque é isso que me faz Sentir Motivada E produtiva Trabalho Mas O resto do tempo Quando eu devia estar descansando Porque eu tenho meu tempo de trabalho E meu tempo de descanso Quando eu devia estar descansando Eu devia estar me divertindo Eu simplesmente tô olhando pro nada Assim tipo É isso É isso Não tem Ok Sabe Talvez depressão Talvez Vamos lá então Seguir com o vlog Tchau 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 Música Música Alô pessoal Ok O que eu tenho que falar? Bom, além do Suicidas, né, que eu tava lendo Eu também ouvi em áudio O livro O bebê de Rosemary Em inglês, né, também, essa semana E eu queria dizer que eu achei bem bacana Eu dei 4 estrelas, eu só não dei 5 estrelas Porque ele é bem lento no início Demora bastante tempo pra alguma coisa Realmente acontecer, sabe Tipo, ele vai dando diquinhas, mas Demora pra você realmente entender Ah Tal coisa, sabe Não vou dizer porque pode ser esporada Deu filme, não sei lá Vamos falar então do Suicidas Eu gostei, mas eu não gostei Eu dei 3 estrelas pra esse livro Eu terminei ele anteontem E meu cabelo vai me incomodar o vídeo todo Enfim Eu terminei ele anteontem E eu não gostei E eu não gostei do final Além disso, eu não gostei de várias coisas que o cara fala no livro Como eu disse, parece antigo o jeito que eles falam Tinha umas horas que eu achava que eu tava nos anos 80 Antiquado Estranho Gordofóbico Capacitista É homofóbico Eu não queria mais ler Sabe? Aí eu li só pelo mistério Mas no final ele faz reviravolta sobre reviravolta sobre reviravolta E isso pra mim não é bom Tipo... Também achei bem... Não sei que palavra usar também O fato dele ter colocado o nome dele no final O autor colocou o próprio nome no final E isso me deixou muito... Quem você pensa que é, sabe? Tipo... Não faz isso Então eu não gostei Mas eu gostei É isso aí Mas tipo... Eu gostei da história A ideia é muito boa E... A reviravolta final é muito boa Mas... Várias... Pequenos detalhes no livro me deixaram muito... Não... Eu não leria de novo Eu não tenho vontade de ler de novo Era um desconforto Com algumas coisas que ele fala Mas é... Terminei Né? Eu li Então tá aí É... Minha prima me deu esse livro de presente Então eu provavelmente não vou levar ele pro Cebo tão cedo Vou deixar ele aqui guardado Junto com os outros livros que eu guardo E... É... Continua sendo muito especial pra mim Porque foi ela que me deu Mesmo assim Eu não gostei da história E eu tenho vontade de socar esse homem Ainda mais na foto dele Na foto dele na contracapa Ele tá de braço cruzado Bem sério E a minha vontade é de matá-lo É isso por hoje O próximo livro que eu vou ler é o Fantasma da Ópera Mas... Eu ainda não li nada Então nem vou falar nada sobre ele Falo no próximo vlog E é isso pessoal Terminamos aqui O vloginho Dessa semana Primeiro vloginho de 2021 E eu espero que vocês estejam bem Eu espero que o ano de vocês esteja indo bem É... Tamo aí esperando a vacina Vai dando certo Né? Como sempre Os links pra todos os livros mencionados Vão estar na descrição O link das minhas redes sociais Também estão na descrição Muito obrigada se você assistiu até aqui Muito obrigada se você deixou o seu like Se você deixou o seu comentário E se você se inscreveu no meu canal Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Mamãe Mamãe Tchau 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 Tchau